Boa noite. O Supremo Tribunal Federal reafirma a jurisprudência sobre a execução da pena após condenação em segunda instância. A importe Raquel Vargas tem os detalhes. Raquel, boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. A decisão foi tomada pela maioria dos ministros no plenário virtual do Supremo Tribunal Federal. Isso significa que os réus poderão ser presos após condenação em um tribunal de segunda instância sem o direito de recorrer em liberdade, mesmo que existam recursos em tribunais superiores. Esse entendimento já havia sido declarado em outubro deste ano, depois de eles analisarem duas ações nesse sentido. Por unanimidade, a decisão teve também repercussão geral reconhecida, ou seja, deverá ser aplicada por juízes de todo o país. William? Obrigado, Raquel.